No Figueirense, uma aposta nova, um jogador que vem cheio de gás, cheio de sonhos e com uma missão nada fácil. Sabe quem é ele? Não sei. É um cara de famoso. O senhor sabe quem é ele, não? Não. Mas nem ideia. Não é o menino da... Surfe. Não. Hum, chegou perto. Ele quer representar o Brasil, sem campo, nas Olimpíadas do Rio. Vou tentar dar o máximo de mim para conseguir essa vaga na seleção. Quem é ele? Não. Mais uma pista. Ele ficou duas temporadas emprestado ao Flamengo. Subiu para o profissional na gaga. Chegou a ser titular numa partida do Carioca no passado. Fui para lá sozinho, morava sozinho. Com certeza, em maturidade, acho que foi o essencial disso. Um chute aí. Não faz nem ideia. Não. Que vergonha. Vergonha nada. Deixa que ele mesmo se apresenta. Sou o Luan. Pouca gente me conhece ainda, mas com o passar dos jogos, dos treinos, quem acompanha, vocês vão ver que eu sou um cara dedicado, personalidade forte, mas fria e calculista. Então, eu espero dar o melhor de mim. A missão dele não será nada fácil. Substituir o capitão. Destaque do time na Série A. Apoio do chefe, ele tem de sobra. O Luan é um jogador que teve um campeonato muito bom. Jogou uma partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro e foi bem. Eu já conheci o Luan da primeira passagem minha pelo Figueirense em 2012. Ele já estava treinando comigo no profissional. Então, é um jogador que a gente precisa dar confiança. Eu sou do tempo que goleiro se faz em casa. Depois dessa moral do técnico, ficou mais fácil para reconhecer o garoto na rua. Ah, eu conheço o Elato Meleiro. Ah, é? Conheço? Quem é ele? Luan. Isso. Goleiro do Figueirense. Luan Poli Gomes. Catarinense. 21 anos, 1,87m. Anote esses dados. Guarde esse nome, torcedor. Ele é o novo dono da Metal Vinegar. Eu acho que com o trabalho que tanto realizaram comigo aqui na base, depois lá no Flamengo e agora aqui de novo, eu acho que eu vou conseguir acontecer, cara.